Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria Preparação ao Reino de Jesus Cristo São Luís Maria Grignan de Montfort Capítulo 3º Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria Postas essas cinco verdades, impõe-se mais do que nunca Fazer uma boa escola da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Porque há cada vez mais falsas devoções à Nossa Senhora E é fácil tomá-las por verdadeiras O demônio como falso moedeiro, enganador, fino e experimentado Já enganou e levou à condenação tantas almas Por meio de uma falsa devoção à Nossa Senhora Que todos os dias serve da sua experiência diabólica Para perder muitas outras Deleita-as e adormece-as no pecado só pretexto De algumas orações mal risadas E de umas quantas práticas exteriores que lhes expira Assim como um falso moedeiro não falsifica ordinariamente senão ouro e prata E muito raramente outros metais Por estes não lhe valerem tal trabalho Também o espírito maligno não falsifica tanto as outras devoções Como as que se referem a Jesus e a Maria A devoção à Sagrada Comunhão e à Nossa Senhora Estas são entre as demais devoções O que são o ouro e a prata entre os metais Em relação a isso É muito importante conhecer Primeiro as falsas devoções à Santíssima Virgem Para a Espiritual e a verdadeira para abraçá-la Depois importa distinguir entre tantas práticas diferentes Desta última Qual a mais perfeita, a mais agradável A Santíssima Virgem Maria Aquela que dá mais glória a Deus E que é mais santificante para nós Para ela nos apegarmos Artigo 1º Sinais da falsa devoção e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria Falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem Maria Conheço as sete espécies de falsos devotos e falsas devoções a saber Os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os devotos presunçosos, os devotos inconstantes, os devotos hipócritas, os devotos intereseiros Os devotos críticos Os devotos críticos são ordinariamente sabios orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos No fundo tem alguma devoção à Santíssima Virgem Maria Mas criticam quase todas as práticas da devoção Que as almas simples tributam sim dela e santamente a esta boa mãe Porque não condizem com a sua fantasia Põem em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dinhos de crédito Ou tiradas das crônicas de ordem religiosas E que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem Vem com de gosto pessoas simples e humildes Ajoeladas diante de um altar Ou imagem da Virgem Talvez no recanto de uma rua Para rezar a Deus Acusem-nas até mesmo de idolatria Como se estivessem a adorar a madeira ou pedra Dizem que quanto assim não gostam destas devoções exteriores E que não são tão fracos do espírito Que vão acreditar em tantos contos e historietas Que correm a respeito da Santíssima Virgem Quando lhes referem os louvores admiráveis que os santos padres Dizem a Nossa Senhora Ou respondem que isso é exagero Ou explicam erradamente suas palavras Esta espécie de falsos votos E de gente orgulhosa e mundana É muito para temer E causam imenso mal devoção a Nossa Senhora Afastando eficazmente dela o povo Sob o pretexto de distribuir abusos Os devotos escrupulosos Os devotos escrupulosos são pessoas que temem Deshonrar o filho e honrar a mãe Revejar-lhe um ao elevar a outra Não podem suportar que se prestem a Santíssima Virgem Louvores muito justos Tais como os santos padres lhe dirigiram Não toleram-se não contrariados Que raza mais pessoas De joelhos diante de um altar de Maria Que diante do Santíssimo Sacramento Como se uma coisa fosse contrária a outra Como se aqueles que rezam a Nossa Senhora Não rezassem a Jesus Cristo por meio dela Não querem que se fale tantas vezes Da Santíssima Virgem Nem que a ela nos dirigamos Tão frequentemente Eis algumas frases que lhes são habituais Para que servem tantos terços Tantas cofrarias E voções externas da Santíssima Virgem Há muita ignorância nisto tudo Fazer da religião uma palazada Falem-me dos que têm devoção a Jesus Cristo Frequentemente pronunciam este santo nome Sem a devida referência Sem descobrir a cabeça Digo entre parênteses É preciso pregar Jesus Cristo Eis a doutrina sólida Isto que dizem é verdadeiro Num certo sentido Mas quando a aplicação que lhes fazem Para impedir a devoção à Virgem Santíssima É muito perigoso Tratem-se de uma zilada do inimigo Só pretexto de um bem maior Pois nunca se honra mais a Jesus Cristo Do que quando se honra muito a Santíssima Virgem A razão é simples Se honramos a Virgem no intuito de honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo Indo a ela apenas Como o caminho que leva ao fim almejado Que é Jesus A Santa Igreja com o Espírito Santo Bendita em primeiro lugar a Virgem E só depois Jesus Cristo Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Não é que Maria seja mais que Jesus Ou igual a ele Dizeló seria uma heresia intolerável Mas para mais perfeitamente bendita a Jesus Cristo É preciso louvar ante a Virgem Maria Digamos pois Com todos os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem E contra esses falsos devotos escrupulosos Oh Maria Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Os devotos exteriores Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem Em prácticas externas Ficam apenas na exterioridade desta devoção Por lhes faltar o espírito interior Rezarão Muitos terços às presas Ouvirão muitas misas sem atenção Irão sem devoção às presas sóis Entrarão em todas as cofrarias de Nossa Senhora Sem mudar de vida Sem fazer violência às suas pessoas Nem imitar as virtudes desta Virgem Perfeitíssima Só apreciam o que há de sensível na devoção Sem atender ao que tem de sólido Sem não experimentam Prazer sensível nas suas práticas Julgam que já não fazem nada Desorientam-se Abandonam tudo Ou fazem as coisas precipitadamente O mundo está cheio desta espécie de devotos exteriores E não há ninguém como eles para criticar as almas de oração Estas aplicam-se ao interior Por ser o essencial Sem, todavia, desprezar a modéstia exterior Que acompanha sempre a verdadeira devoção Os devotos presunçosos Os devotos presunçosos São pecadores entregues às suas mais pessoas Ou amigos do mundo Sob o velho nome de cristãos E devotos da Santíssima Virgem Escondem ou o orgulho Ou a vareza Ou a impureza Ou a enviaguez Ou a cólera Ou a blasfêmia Ou a maledicência Ou a injustiça Dormem em paz nos seus maus hábitos Sem se esforçar muito para os corrigir Sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora Dizem para consigo mesmos Que Deus lhes perdoará Que não há de morrer sem confissão E não serão condenados Porque rezam o terço Porque jejum aos sábados E pertencem à cofreria do Santo Rosário Ou do Escapulário Ou às suas congregações Ou porque trazem o hábito Ou à cadeia da Santíssima Virgem Se alguém lhes diz que a sua devoção Não passa de ilusão Do demônio E de perniciosa presunção Capazes de os condenar Não o querem acreditar Dizem que Deus é bom e misericordioso Que não nos criou para a condenação Que todos os pensam Que não morrerão impenitentes Que um bom pequeno A hora da morte será suficiente E para mais São devotos de Nossa Senhora Usam o Escapulário Rezam diariamente Sem fala e sem vaidade Sete Pai Nosso E sete Ave Marias Em sua honra E às vezes Ate rezam o terço E o ofício da Santíssima Virgem E a de Jesus Para confirmar o que dizem E para ainda mais se cegarem Dizem algumas histórias Que ouvirão ou lerão Em algum livro Histórias verdadeiras ou falsas Isso pouco importa Nessas se conta Como pessoas mortas Em pecado mortal Sem confesão Foram ressuscitadas Para se confesarem Porque durante a vida Tinham recitado Orações Ou praticado Alguns atos De devoção A Santíssima Virgem Ou ainda Como a alma Ficou Miraculosamente No corpo Até a confissão Ou O que teve De Deus Contrição E perdão Dos seus pecados No momento da morte Pela misericórdia Da Virgem Sendo assim Salva A esses falsos Votos Esperam O mesmo Nada é tão Prejudicial No cristianismo Como essa presença Diabólica Pois poder-se a dizer Com verdade Que se ama E honra A Santíssima Virgem Quando se fere Traspassa Crucifica Crucifica E ultraja Impiedosamente Jesus Cristo Seu Filho Como pecado Se Maria Se Maria Se comprometesse A salvar Por misericórdia A esta espécie De pessoas Autorizaria O crime Ajudaria A crucificar Ou ofender Seu Filho Quem ousará Se quer pensar Coisa semelhante A devoção A Santíssima Virgem É depois Da devoção A Nosso Senhor No Santíssimo Sacramento A mais santa E a mais sólida Por isso afirmo Abusar sim Dela E cometer Um horrível Sacrilétio Que depois Do Sacrilétio Da comunhão Indigna É o menos Pertuável De todos Concordo Que para ser Verdadeiro Devoto Da Santíssima Virgem Não é absolutamente Necessário Ser tão santo Que se evite Tudo pecado Embora Isso fosse De desejar Mas Pelo menos É preciso E não dizer Bem O que vos Vou dizer Ter uma Sincera Resulação De evitar Ao menos Todo pecado Mortal Que o traia Tanto A mãe Como O filho Fazer violência Contra si mesmo Para evitar O pecado Entrar em Cofrarias Rezar o terço O santo Rosário Ou outras Orações Sejuar Aos sábados Isto Isto é de uma Utilidade Maravilhosa Para conversão De um pecador Mesmo endurecido Se um eleitor Está nesse caso Aconselho A que o faça Ainda mesmo Que já tenha Um pé No abismo Faça Estas boas Obras Unicamente Com o fim De obter De Deus Por intercessão Da Santíssima Virgem A graça Da contrissão E do perdão Dos seus pecados E a graça De vencer Os seus maus Hábitos Não as faça Porém Pensado Que poder-se A demorar Tranquilamente No estado De pecado Indo Contra O remorso Da sua Cociência O exemplo De Jesus Cristo E dos santos E as máximas Do santo Evangelho Os devotos Inconstantes Os devotos Inconstantes São aqueles Que praticam Alguma devoção A Santíssima Virgem A intervalos E por capricho Ora são Fervorosos Ora tídeos Ora Parecem Dispostos A fazer Tudo Para servir Nossa Senhora Ora E pouco Depois Já Não Parecem Os mesmos A princípio Abraçarão Todas As devoções Desta Santíssima Virgem Entrarão Em suas Cofrarias Mas logo Depois Já não Praticarão As regras Com fidelidade Mudam Como a lua E Maria Esmaga-os Sob-se Sob-se Defeito Do mundo Do demônio E da carne Os devotos Hipócritas Há ainda Outros Falsos Devotos Da Santíssima Virgem Que não São Os devotos Hipócritas Cobrem Os seus Pecados E maus Hábitos Com a Capa Desta Virgem Fiel Afim De passar Pelo Que não São Aos Olhos Dos Homens Os devotos Intereseiros Os devotos Intereseiros Recorrem A Santíssima Virgem Para ganhar Algum Proceso Para evitar Algum Perigo Para obter A cura De alguma Doença Ou para Qualquer Outra Necessidade De este Gênero Sejam O que Esqueceriam Os E outros São Falsos Devotos E não Têm Aceitação Diante De Deus Nem De Sua Santa Mãe Guardemos Das Falsas Devoções Evitemos Portanto Pertencer Ao Número Dos Devotos Críticos Que Não Acreditam Em Nada E Critiquem Tudo Dos Devotos Escrupulosos Que Temem Ser Demasiado Devotos Da Santíssima Virgem Por Respeito Para Conte Jesus Cristo Dos Devotos Exteriores Que Fazem Consistir Toda Sua Devoção Em Práticas Externas Dos Devotos Presunçosos Que Ao Abrigo Da Sua Falsa Devoção A Santíssima Virgem Apodreza Apodreza Em Seus Pecados Dos Devotos Inconstantes Que Por Leviendade Variam Em Suas Práticas De Devoção Ou As Deixam Completamente A Menor Tentação Dos Devotos Hipócritas Que Entram Em Cofrarias E Usam As Insígnias De Virgem Afim De Se Passar Por Bons E Finalmente Dos Devotos Interesseiros Que Só Recorrem A Santíssima Virgem Para Ser Livres Dos Males Do Corpo Ao Obter Bens Temporais A Verdadeira Devoção A Santíssima Virgem Depois De Termos Posto Descoberto E Condenado As Falsas Devoções A Santíssima Virgem É Necessário Estabelecer Em Poucas Palavras A Verdadeira Que É Interior Terna Santa Constante Desinteressada A Verdadeira Devoção É Interior A Verdadeira Devoção A Santíssima Virgem É Em Primeiro Lugar Lugar Interior Quer dizer Parte Do Espírito E Do Coração Provém De Cima Que Se Tem A Santíssima Virgem Da Alta Ideia Que Se Forma Das E Ternura A Alma Implora Auxilio Desta Eterna Mãe En Todo O Tempo Lugar E Circunstancia Nas Dúbidas Nas Para ser Esclarecida Nas Desvíos Para ser Reencaminhada Nas Tentações Para ser Sustentada Nas Fraquezas Para ser Fortificada Nas Quedas Para ser Reerguida Nas Desánimos Para ser Encorajada Nos Escrúpulos Para ser Livre Deles Nas Cruzes Trabalhos E Reveses Da Vida Para ser Consolada Numa Palabra Em Todos Os Males Físicos Ou Espirituais Maria É O Seu Socorro Habitual Na Rezendo Ela Importunar Esta Boa Mãe Nem Desagradar A Jesus Cristo A Verdadeira Devoção É Santa A Verdadeira Devoção A Santíssima Virgem É Santa Isto É Leva A Alma A Evitar O Pecado E A Imitar As Virtudes De Maria Particularmente A Sua Profunda Humildade A Sua Fé Viva A Sua Obediência Chega A Sua Contínua Oração A Sua Mortificação Universal A Sua Pureza Divina A Sua Ardente Caridade A Sua Paciência Heroica A Sua Doçura Angélica A Sua Sovedoria Divina Estas São As Dez Principais Virtudes Da Santíssima Virgem A Verdadeira Devoção É Constante Em Quarto Lugar A Devoção Verdadeira É Constante Fortalece Que a Alma No Vem Levando-a Não Abandonar Com Facilidade Os Seus Exercícios De Divoção Torna-a Corajosa Em Opor-se Ao Mundo Com As Suas Modas Imáximas A Carne Com Seus Aborrecimentos E Paisóis E Ao Demónio Com Suas Tentações De De Modo Que Uma Pessoa Verdadeiramente Devota Da Santíssima Virgem Não É Volúvel Melancólica Escrupulosa Nem Rezeosa Não Quer isto Dizer Que Não Caia Ou Que Não Mude Algumas Vezes Na Sensibilidade Da Sua Devoção Mas Se Cai Estende A Má Sua Boa Mãe E Levanta-se Se Perde O Gosto E A Devoção Sensível Não Se Perturba Porque O Justo E Fiel Servo De Maria Vive Da Fé Em Jesus E Maria E Não Dos Sentimentos Do Corpo A Verdadeira Devoção É Desinteressada Finalmente A Verdadeira Devoção A Santíssima Virgem É Desinteressada Pois Inspira A Alma Que Não Se Busca Si Mesma Mas Só A Deus Em Sua Santa Mãe O Verdadeiro Devote De Maria Não Serve a Esta Augusta Rainha Por Espírito De Lucro Ou De Interesse Mas Unicamente Porque Ela Merece Ser Servida E Deus Nela Não Não Amar Maria Propriamente Porque Recebe Ou Espera Dela Algum Vem Mas Sim Porque Ela É Amável E Por Isto Que A Ama E Serve Tão Fielmente Nos Desgostos E Seguras Como Nas Dozuras E No Fervor Sensível Ama Tanto No Galvario Como Nas Bodas De Caná Oh Como É Agradável E Preciosa A Os Olhos De Deus E De Sua Santa Mãe Uma Tal Alma Que Não Se Busca A Si Mesma Nos Servizos Que Le Presta Mas Como É Raro Encontrarla Presentemente Foi Como Um Intuito De Que Não Se É Tão Rara Que Peguei Na Pena E Escreve O Que Tenho Ensinado Com Fruto Em Público E Em Particular Nas Minhas Missões Durante Muitos Anos Designos Esperanças E Anúncios Proféticos Muito Já Diz A Descerca Da Santíssima Virgem Mas Muito Mais Me Resta Dizer E Infinitamente Mais Será O Que É De O Omitir Por Ignorância Insuficiência Ou Falta De Tempo No Dizinho Que Tenho De Formar Um Verdadeiro Devoto De Maria E Um Verdadeiro Discípulo De Jesus Cristo Oh Como Seria Bem Empregado Meu Travalho Se Este Pequeno Escrito Caísse Nas Maus De Uma Alma Bem Nascida Nascida De Deus E De Maria Não Do Sangue Ou Da Vontade Da Carne Nem Da Vontade Do Homem E Se Este Livro Livrinho Le Revelasse Inspirasse Pela Graça Do Espírito Santo A Excelência E O Valor Da Verdadeira E Sólida Devoção A Santíssima Virgem Que Vou Descrever Se Eu Souvesse Que O Meu Sangre Criminoso Podia Servir Para Fazer Entrar No Coração As Verdades Que Escrevo Em Honra Da Minha Querida Mãe E Soberana Rainha De Quem Sou O Último Dos Filhos E Dos Escravos Servir Me A Dele Em Vez De Tinta Para Escrever As Letras Tenho Esperança De Encontrar Almas Boas Que Pela Sua Fidelidade A Prática Que Ensino Compensarão A Minha Querida Mãe E Senhora Pelas Perdas Que A Minha Ingratidão E Infidelidade Lhe Tenho Causado Sinto-me Mais do Que Nunca Animado A Crecer E Esperar Em Tudo Aquilo Que Trago Profundamente Grafado No Coração E E E Há Há Muitos Anos Peço A Deus Que Mais Cedo Ou Mais Tarde A Santíssima Virgem Terá Um Número Nunca Igualado De Filhos Servos E Escravos Do Amor E Que Por Este Meio Jesus Cristo Meu Mestre Muito Amado Reinará Nos Corazões Como Nunca Prevejo Que Muitos Animais Frementes Virão Em Fúria Para Rasgar Com Seus Entes Diabólicos Este Pequeno Escrito E Aquele De Quem O Espírito Santo Serviu Para Compor Ou Pelo Menos Procurar Envolver Este Livrinho Nas Trevas E No Silêncio De Uma Arca Afim De Que Não Apareça Atacarão Mesmo E Perseguirão Aqueles Que O Lerem E Puserem Em Prática Mas Que Importa Tanto Melhor Esta Visão Anima Me E Faz Me Esperar Um Grande Éxito Isto É Um Grande Esquadrão De Bravos E Valerosos Soldados De Jesus E Maria De Ambos Os Sexos Que Combaterão O Mundo O Demônio E A Natureza Corrompida Nos Tempos Perigosos Que Mais Do Que Nunca Se Aproximam Aquele Que Lê Entenda Quem Puder Comprender Compreenda Artigo Artigo Segundo As Prácticas De Verdadeira Devoção A Santíssima Virgem As Prácticas Comuns São Muitas As Prácticas Interiores De Verdadeira Devoção A Santíssima Virgem Éis Em Resumo As Principais Honrá-la Como Dinha Mãe De Deus Com O Culto De Verdolía Ou Sete Estimar Acima De Todos Os Outros Santos Como Sendo Obra Prima De Graça E A Primeira Depois De Jesus Cristo Verdadeiro Deus E Verdadeiro Homem Meditar Suas Virtudes Privilegios E Ações Contemplar Suas Grandezas Dirigir Atos De Amor De Louvor E De Reconhecimento Invocá-la Com Todo Coração Oferecer-se E Unir-se A Ela Fazer As Suas Ações Com O Fim De Lhe Agradar Começar Continuar E Terminar Todas As Ações Por Ela Nela Com Ela E Para Ela Afim De As Fazer Por Jesus Cristo Em Jesus Cristo Com E Para Jesus Cristo Nosso Último Fim Mais Adiante Explicaremos Esta Última Prática A Verdadeira Devoção A Santíssima Virgem Tem Igualmente Várias Práticas Exteriores Vendas Vendas Principais Inscrever Se Nas Suas Cofrarias E Entrar Nas Suas Congregações Ingressar Nas Ordes Religiosas Instituídas Em Sua Honra Publicar Os Seus Louvores Dar Esmolas De Eduar E Fazer Mortificações Espirituais Ou Corporais Em Sua Honra Trazer As Suas Enzinhas Como O Santo Rosário O Terço O Escapulário A Medalha Milagrosa Ou A Cadeicinha Rezar Com Modéstia Atenção E Devoção O Santo Rosário Composto De Quinze Dezenas De Aves Marias Em Honra 15 Principais Mistérios De Jesus Cristo Ao Terço De Cinco Dezenas Que É A Terça Parte Do Rosário E Honra Os Cinco Mistérios Goçosos Dolorosos Ou Gloriosos Os Mistérios Goçosos São A Anunciação A Visitação O Nascimento De Jesus Cristo A Purificação E O Encontro De Jesus Num Templo Os Mistérios Dolorosos São A Agonia De Jesus No Jardim Das Oliveiras A Sua Flagelação A Coronação De Espinhas O Carregamento Da Cruz E A Crucificação E Os Mistérios Doloriosos São A Ressurreição De Jesus A Sua Ascensão A Descida Do Espírito Santo O Pentecostês A Ascensão Da Santíssima Virgem A Seus Em Corpo E Alma E A Sua Coração Pelas Três Pessoas Da Santíssima Trindade Também Se Pode Rezar Um Terço De Seis Ou Sete Dezenas Em Honra Dos Anos Que Se Supõe Ter Vido A Santíssima Virgem Na Terra Ou A Coroinha Da Nossa Senhora Composta De Três Pais Noços O Doce Aves Marias Em Honra Da Sua Coroa De Doce Estrelas Ou Privilegios Igualmente Se Pode Rezar O Oficio Da Santíssima Virgem Tal Universalmente Aceito E Recitado Na Igreja Ou Pequeno Salterio Da Nossa Senhora Composto Por São Boa Ventura Em Sua Honra E Que É Tão Terno E Devoto Que Não Se Pode Rezar Sem Como São Ou Quatorze Pais Noços E Ave Marias Em Honra De Suas Quatorze Alegrias En Fim Podem Rezar Quais Que Outras Horações Hinos E Cânticos De Igreja Tais Como O Salve Rainha O Alma Redentor Mater O Ave Regina Celorum O Regina Celin Segundo Diferentes Tempos O Ave Maris Estela O Gloriosa Domina O Magnificat Ou Outras Fórmulas De Devoção De Que Os Livros Estão Cheios Cantar E Fazer Com Que Se Cante Em Sua Honra Cânticos Espirituais Dirigir Um Certos Números De Genuflexões Ou Inclinações Dicendo-lhe Por Exemplo Se Sinta Ou Cem Vezes Cada Manhã Ave Maria Virgem Fiel Afim De Ter De Deus Por Meio Dela A Fidelidade As Graças De Deus Durante O Dia Da Mesma Maneira Pode Se Felicera Noite Ave Maria Mãe De Misericórdia Para Pedir Por Ela Perdão A Deus Dos Pecados Cometidos Nesse Dia Cuidar Das Suas Cofrarias Enfeitar Os Seus Altares Coroar E Embelezar As Suas Imagens Levar E Fazer Com Que Sejam Levadas Em Procesão As Suas Imagens E Trazer Uma Consigo Como Arma Arma Poderosa Contra O Espírito Malenho Mandar Fazer Colocar Imagens Suas Ou Seu Nome Nas Igrejas Nas Casas Nas Portas E Entradas Nas Cidades Igrejas E Abitações Consograr Se A Ela De Uma Maneira Especial E Solene Há Ainda Outras Numerosas Prácticas De Verdadeira Devoção A Santíssima Virgem Que O Espírito Divino Inspirou As Almas Santas E Que São Muito Santificadoras Podem Ser Lidas Por Extenso Em Paraíso Soberto Filata Composto Pelo Reverendíssimo Padre Paul Varre Da Companhia De Jesus Nesse Livro O Autor Recolheu Grande Número De Devoções Praticadas Pelos Santos Em Honra Da Santíssima Virgem Estas Devoções São Duma Eficácia Maravilhosa Para Santificar As Almas Desde Que Sejam Feitas Com A Voa Irreita Intenção De Sogradar A Deus E De Se Unir A Jesus Cristo Como Seu Filho Fim Último Identificar O Próximo Com Atenção Sem Distrações Voluntárias Com Devoção Sem Precipitação Nem Negligência Com Modéstia E Com Postura Respeitosa E Edificante Do Corpo A Práctica Perfeita Tenho Lido Quase Todos Os Livros Que Tratam De Devoção A Santíssima Virgem E Tenho Conversado Familiarmente Com Os Mais Santos E Sábios Personagens Destes Últimos Tempos No No Entanto Declaro Vim Alto Que Não Conheci Nem Aprendi Práctica De Devoção Semelhante A Que Vou Expor Este Exige Duma Alma Mais Sacrifício Por Deus E Exige Mais De Si Mesma E Do Seu Amor Próprio Conserva Ainda Mais Fielmente Na Graça E A Graça Nela Une Também Mais E Finalmente É Mais Gloriosa Para Deus Mais Santificante Para Alma E Mais Útile Ao Próximo Como O Exencial Desta Devoção Consiste No Interior Que Ela Deve Formar Não Ser Igualmente Compreendida Por Todos Uns Ficarão No Que Exterior E Não Bessarão Além E Estes Serão A Maioria Outros Estarão Em Pequeno Número Penetrarão No Interior Devoção Mas Subirão Um Degrão Quém Subirá O Segundo Quém Chegará O Terceiro E Quém As Estabelecerá De Uma Maneira Permanente Só Que Ele A Quem O Espírito De Jesus Cristo Revelar Este Segreto Será Ele Próprio Quem Conduzirá Alma Fidelíssima Para Lá Para Avançar De Virtude Em Virtude De Graça Em Luz Até Que Chegue A Transformação De Si Mesmo Em Jesus Cristo A Plenitude Da Sua Idade Na Terra E Da Sua Glória No Céu Tchau Tchau Tchau